Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vlog mais uma vez. Hoje nós vamos falar de como Bolsonaro salvou o Brasil. É um das top trenders, certo? Que estão aí na internet, né? E fora retirar a população LGBT mais que dos direitos humanos, a gente também, o governo nosso aí, ele trouxe em extinção 22,4 mil cargos, tá ligado, coligados à saúde. Entre esses, metade é de agente comunitário de saúde. Se você aí tá em alguma quebrada, você já viu o trabalho dos agentes comunitários, sabe como é importante, né? Eles iram nas casas, indo nas quebradas. Então isso aí vai ser, né? Agora, fevereiro de 2020, agora no próximo mês, isso praticamente vai ser extinguido, certo? Por quê? Porque, mano, vamos falar a verdade, 22,4 e metade disso aí, mais de 10 mil agentes comunitários, e os que eram pra ser renovados também não vão ser renovados, né? Os contratos que estavam aí pra ser efetivados não vão ser efetivados. E espero que esse dinheiro economizado na saúde sirva pra encher o bolso de algum banqueiro por aí, né? Eu quero ver quem votou nele, espero que não more na quebrada, que não tenha avó na quebrada, avô, não tenha pai, não tenha irmão, não tenha parente nenhum dependendo de um agente comunitário, certo? Tem também o salário mínimo, certo? Que agora vai ser corrigido só pela inflação e tirou o ganho, o ganho real que o salário mínimo tinha. Quando tinha um aumento do salário mínimo, ele tinha um ganho real fora a inflação. Você sabe que a inflação é mentira, né? O IGPM, por exemplo, desse mês de janeiro, ele passou de 7%, então quem paga aluguel vai pagar 7% de aumento, o aluguel aqui da editora, tá? Ele já veio com 7% de aumento, 7 vírgula alguma coisa, né? Então se você é trabalhador, trabalhadora e você tá na correria, já saiba que o salário mínimo vai vir agora pelo aumento da inflação, não vai ter mais o aumento que antes tinha o dito aumento real, certo? Então pra quem votou nele, espero que também não dependa do salário mínimo, né? A liberação dos agrotóxicos, eu nem vou me aprofundar na causa, porque vocês já viram aí, já foi alarmado em vários lugares, né? Essa liberação a gente vai ver mais pra frente, entre edemas, cistos e cânceres, a gente vai descobrir aí os efeitos dela, né? Tanto no repolho que você come, na salada que você come, se você for vegetariano, como na carne que você come, afinal o boi come substâncias também que vêm da terra, certo? Fora o sal, né? O fim do departamento de HIV, certo? A famosa AIDS, né? Do Ministério da Saúde, então pegou esse departamento, enxugou, encolheu e colocou junto com outros departamentos de doenças comuns, tidas pelo governo como doenças comuns. Ou seja, dentro da política LGBT+, que é mais uma faceta pra poder culpabilizar a vítima, certo? Então o departamento foi enxuto, as pessoas que estão tendo os tratamentos ali não vão ter avanço nos tratamentos, porque a medicação também vai ficar mais restrita, porque quando um departamento desse é encolhido dessa forma, todo mundo paga o preço, todo mundo que usufrui do departamento paga um preço, certo? O fim desse departamento, porque foi um desmonte, certo? A questão do gás, mano, pra quem não lembra, durante a sua campanha, o senhor Jair Bolsonaro prometeu que o gás não ia chegar a 30 reais, né? Bom, sei quem aí vive de comer comida que nem a gente come, porque todo mundo depende de gás, mas não parece que é o preço que tá agora. Inclusive, promessas de 5% de aumento agora, nos próximos meses, pro gás novamente, né? Foi mais aprovado, mais 5%. Você vê que a inflação é mentirosa, né? Se só o gás aumenta 5% quando eles querem, durante o ano tem vários aumentos de 5%, por que que a inflação permanece em 5 pontos alguma coisa no final do ano, né? Mas beleza, o gás vai chegar a quase 115 reais até o final do ano, eu aposto com vocês aqui, se vocês quiserem pegar esse vídeo aí. E depois falam, Ferrez, vamos ralar aí, você falou que ali em janeiro, que o gás ia chegar em dezembro até 115 reais. Pode apostar, pode apostar que vai chegar, certo? A reforma da Previdência, né? Defendida aí por todos os canais de televisão, por todas as rádios, os jovens pãs da vida, né? Falando em prol da Previdência, da reforma da Previdência, não, isso que vai impulsionar o país. Teve a reforma, até agora eu não vi impulsionamento nenhum, né? Foi menos salários, mais empregos, né? São menos direitos para o trabalhador a longo prazo, então, tira um pouquinho da pensão ali, né? Monta o Luas ali, tira o restante dos direitos que tinham adquirido com tanto suor, com tanta luta, mas isso as pessoas vão perceber a grande passo. Afinal, a reforma da Previdência, ela não foi transparente, ela não explicou para as pessoas o que estava em jogo, porque se explicasse, com certeza as pessoas iam se revoltar, né? Embora aqui no Brasil, eu acho que não revolta não, certo? Tem uma coisa muito legal também, que é a taxa dos... o taxamento do seguro-desemprego. É... Quem aí ficou desempregado no meio desse caos todinho de desacerto do governo, né? Nesse um ano de recessão aí, você pode pegar simplesmente e pagar a sua taxa. Por exemplo, se você vai receber ali 998 reais de seguro-desemprego, você vai pagar uma taxa de 74,85. É, você vai pagar 7,5%. Essa taxação foi criada pelo Jair Bolsonaro, pelo Jair Bolsonaro aí, e pelo seu governo também. Se você não saiba, agora você já está sabendo. espalhem, espalhem. Os bolsominos às vezes não sabem disso aí, tá ligado? A minha casa, a minha vida, que é o sonho todo brasileiro, ter sua residência, né? Não estar aqui de aluguel, que nem a gente estar aqui na editora, ter uma editora própria, a pessoa tá ali. Editora própria, a gente pôr livro onde quiser, né? Esse dia, a gente chegou uma tonelada e meia de livro do... do capa preta aqui, o rapaz, bem que o proprietário não viu, senão a gente estava, perde onde vai pôr esses livros? Uma tonelada e meia. Mas você com a sua casa, se você sonha em sua casa, de 4,6 bilhões, né? Reduziu pra 2,7 bilhões. E tem outras formas de desacelero no programa Minha Casa Minha Vida. Beleza? Então, cada vez menos recursos, então se você sonha com a casa própria, prepara um aluguelzinho mais baratinho aí, se você puder, não esquecendo que GPM tá em mais de 7%, só esse ano, agora em janeiro, já tá em mais de 7%, certo? E aí tem o desmonte na educação, que pra muita gente, não é interessante falar sobre isso, né? Pra que ficar falando de educação? As faculdades são ausentes da população? Bá, 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 bí, bí, bí. Mas na verdade, um povo que não remete a sua própria história, que não aceita a história que tá sendo construída agora, que não reconhece essa história, ela demonstra muito da falta de educação e da cultura. Você vê que o nosso Ministério da Cultura está entregue a uma atriz da Globo, e não tinha nem ministério, agora vai ter. O Ministério da Cultura tava desmembrado, agora vai ter. E eu pensei muito em fazer esse vídeo sobre o primeiro ano, e sobre como o Bolsonaro salvou o Brasil, porque justamente são esses índices aqui, na forma econômica, que os bolsonaristas usam pra poder falar que o governo deu certo. Dessa forma que eu falei, é a forma social, é a forma humanas. A forma de exatas é a forma que eles usam pra dizer que essa economia do dinheiro vai valer a pena. Vamos ver onde vai ser utilizado toda essa economia aqui, em saúde, educação, tá ligado? no seu salário, na taxação do seu seguro-desemprego. Vamos ver de onde vai ser, né, onde vai ser gerada essa renda, e pra que que vai ser investida essa renda. Certo? Enquanto isso, rapaz, se você não conhece, a gente tem uma editora, a Comic Zone, que é a editora de quadrinhos, e tem a Ser o Povo, que é a editora de livros. Né, essa aqui é a sede onde eu gravo esse canal aqui, a gente tem uma campanha no Apoia-se. Se você ainda não é apoiador, entra lá pra você ver se apoia a gente. Se não, você dá uma olhada aí nos nossos trabalhos, ó, A Canção de Roland, é um trabalho da Comic Zone, certo? O primeiro trabalho que a gente lançou, uma história em quadrinhos super legal, sobre... Super legal, ficou meio foda, né, mano? Super fantástico, amigo, bagulho tipo bala ao mar. Legal pra caralho, tá ligado? Do Michel Rabagliati, é uma história que fala muito da terceira idade, de como uma pessoa envelhece dentro da sua casa e tal, né, como, afinal, é o caminho de todos nós. E aí tem O Eternauta, 1969, uma obra-prima argentina, que a gente lançou também, e no final do ano lançamos o Capa Preta, do Sr. Mutarelli, um livraço, lindo demais, certo? A gente vai deixar o link aí, dá pra você comprar direto pelo canal do Tiago, que é o meu sócio nessa editora, ele tem o canal Comics Zone, aproveita e se inscreve no canal dele também, beleza? E tem os livros da Seropovo aqui, certo? Os últimos livros que a gente lançou, Cronista de um Tempo Ruim, os últimos até agora, né? Cronista de um Tempo Ruim, Capa Dura, edição especial, livro de crônicas, que eu escrevi na Caros Amigos, na revista Caros Amigos, durante mais de 10 anos. Então, é um livro que eu vou deixar o link aí também do site, certo? Esses não estão à venda na Amazon, porque nós somos, na parte de Seropovo aqui, a gente é Seropovo Independente Raiz. Então, a gente está vendendo direto pelo site da Seropovo ou da Onda Sul. É um livro que tem todas as crônicas, que é muito bom a gente estar revisitando, né? O que a gente passou, qual foi a história que a gente cursou. Dentro desse, tem o prisma da quebrada, o ponto de vista jornalístico visto pela quebrada, certo? Por isso que é um livro diferente, assim, de crônicas. E, o livro do Valo Velho, My Way, tá ligado? A Periferia de Moicano, que é a história do movimento punk, do movimento Feito Dentro das Quebradas, ó. Então, é um livro bem legal, escrito pelo Valo Velho. A gente está vendendo na loja da Onda Sul também aqui no Capão. Ou, vamos deixar o link aí do site aí para vocês comprarem, certo? Então, é isso, rapa. Estamos aí na resistência, estamos na luta, beleza? Olha que livro bonito, com várias fotos legais. Estamos nessa luta aí. Venham comigo, comentem aí o que vocês acharam, tá? Lembrem as outras desconstruções que tem mais. Eu peguei aqui alguns pontos, né? Alguns pontos aqui que a gente vai sofrer nesse impacto, né? Do dia a dia, mas tem muitos mais retrocessos em um ano de governo e vamos na resistência aí para que esse ano não seja também mais um ano de retrocesso, embora é quase inevitável. Mas aí a resistência que a gente faz ajuda pelo menos a aliviar um pouco a alma, beleza? Fiquem com o Já, com o Deus, com o Buda, com o Jafé, com todo mundo que vocês acreditam aí e a gente volta no próximo programa do Jô. Um beijo. Tchau.